Estou ao fim de uma garota, mas ela é católica e eu sou ateu. Será que se formos nos envolver, isso pode atrapalhar de algum modo? Pela sua experiência, acha que isso tem como interromper o relacionamento? Já te atrapalhou alguma vez? Religião, assim, relacionamento? Cara, ele só esperou a missa acabar pra poder continuar a transar. Parou? Foi pra missa? Voltou, né? É, beleza. É injusto. Cara, eu já tive problema de mina... Assim, mina que você consegue ficar, ela ficava de boa, né? Ah, mas você quer fazer alguma coisa? Tipo, ah, não. Meu pai nunca vai aceitar você. Sério? É, você fica tipo, nossa. Um capuleto e um técnico. É, porque assim, eu acho que depende muito de pessoa pra pessoa. De religião pra religião. Então, por exemplo, eu sou de criação católica, mas eu não sou católico fervoroso. Praticante? É. Então eu não ligo. Tipo, ah, moço, sou judia, muçulmana, evangélica. Filha, mais que um chisalada, menos que um fusca, tamo aí. É. A gente não tem preconceito com pessoas que pesam mais que um fusca. É. Só que é difícil de dar rolê. É, né? Mas acho que às vezes, a religião pra religião, tem religiões que são mais restritas e outras que são menos restritas e tem pessoas dessas religiões que são mais restritas ou não. Então eu conheço católicos que não namorariam evangélicos, mas eu conheço evangélicos que namorariam católicos. Então é muito diferente, é muito disparo, assim. É difícil bater uma tecla assim. Eu acho que a gente tem que passar... Primeiro o cara tem que se entender, ó, ela é religiosa, tipo, pode ser católica, pode ser evangélica, espírita, tipo, umbandista. Beleza, tô convivendo com a menina, porque é muito mais religiosa, eu não sou religiosa, tô foda-se pra mim religião. Mas aí você precisa ver, tipo, meu, a rotina dela de religião, os compromissos que ela tem e tal, interfere negativamente na sua vida? Faz você ficar, tipo, ah, não, não curto isso, tá ligado? É, tipo, sei lá, a menina precisa ir no culto todo domingo à noite. E você gosta? Gosta de sair todo domingo à noite no cinema? Consegue conviver com isso? É uma coisa pra se pesar também, né? Ou a menina, tipo, é de uma religião que ela não gosta que o parceiro dela beba e você gosta de tomar o sorvete com os amigos. Cara, já é difícil. É, é restritivo também. O problema também é muito de família, entendeu? Imagina um jantar de fim de ano, você e sua família e a família reza antes do jantar e você não reza junto, ou eles têm compromissos diferentes. É muito assim, eu acho que não é um impeditivo, acho que tudo bem, mas a gente tem que sempre respeitar os limites, tanto ela entender que você não é da religião dela, como você também que é ateu, respeitar que ela tem uma religião. Porque às vezes eu conheço uma galera que é ateia e ateu e é chato para um caralho. Sabe, tipo, nossa, eu sou ateu, então eu sou melhor que todo mundo, como eu sou foda porque eu não acredito em Deus. Não, cara, beleza, você é ateu? Parabéns. Você é evangélico, católico? Ótimo. Tranquilo. Agora entra naquela coisa de você não querer empurrar a sua verdade para o outro, entendeu? Tipo, cada um consegue, se você gosta realmente de uma pessoa, você vai aceitar a pessoa como ela é, em toda a sua complexidade. Agora, se você gosta de ficar com a pessoa, mas você precisa empurrar a sua verdade, não, você tem que ser assim, você tem que fazer isso, você tem que acreditar nisso, calma aí. Então, tipo, isso não é saudável. Das duas partes, entendeu? Se ela ficar empurrando você, vamos para a missa, vamos para a missa, é chato. E você ficar, tipo, assim, vamos queimar uma bíblia aqui, também é chato pra caralho, entendeu? Porque é um fumão, um baseado com uma folha da vida. Vamos desconstruir aqui um dogma religioso. Chato pra caralho, entendeu? Então respeita o limite da outra pessoa. Se consegue respeitar esse limite, se os compromissos dela com a religião dela não te atrapalham, cara, vai lá, vai fundo. E assim, você só vai descobrir conhecendo a pessoa, entendeu? Tem pessoa que fica numa pessoa, você começa a namorar vira um culto. Agora que a gente tá namorando, cara. Agora é a religião do meu namoro, né? É, não, porque aí vai piorando, entendeu? Porque, assim, pô, se você for casar e a mina cisma quer casar na igreja, nossa, é uma treta, entendeu? Porque você vai ter que fazer curso de crisma, quaresma, catolicismo. Aí você percebe que o Ed não é praticamente... Ah, não, é pra casar tem que fazer aquele curso desgraçado de novo. Tá, é um dia só, velho. Se batizar, por exemplo, é um monte de loucura, entendeu? Porque aí você tem que jurar pro Deus dela. Aí você quer jurar pro Deus dela alguma coisa que você não acredita? Porque, assim, eu ficaria incomodado de, tipo, por exemplo, ah, vou casar com uma pessoa que é judia. Ah, você tem que se converter pra minha religião pra casar. Não, não quero me converter. Eu quero casar com você no civil, mas eu não vou me converter pra uma religião que eu não acredito, tá ligado? Sim, sim. Difícil, né? É complicado. Imagina ter a treta absurda. Deve ser, tipo, meu, um casal onde uma é espírita e o outro é evangélico. Porque eles têm uma treta absurda. É, né? É tipo, é foda. Você precisa ter muito desprendimento. É que é chato, né, cara? É difícil. As relações humanas, às vezes, tá... Difícil separar, né, cara, você da sua religião. Mas se você for uma pessoa boa e não se incomodar e não encher o saco do outro, e ela também não... E sim gostar da pessoa também, né? Porque se você não gosta, qualquer coisa é impeditivo pra acabar. Imagina se ela resolveu esperar? Nossa! Casamento. Cara, não dá, velho. Não, a religião respeita agora. Esperar, não. E se você gostou desse vídeo, faz o que, Léo. Você curte, compartilha e se inscreve no nosso canal. Valeu!